Olá, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo pra você relaxar e dormir. É como se fosse uma hipnose. Você tem que se concentrar, colocar os seus fones de ouvido, deitar em um lugar calmo, sem nenhum barulho, e acreditar, pra mim esse tipo de vídeo funciona bastante. Você pode ficar olhando, que você vai ficar hipnotizado. Ou então você pode só escutar, que também esse barulhinho vai entrando na sua cabeça e vai te fazendo relaxar. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vamos lá. É como se eu estivesse passando o pincel no seu rosto, fazendo carinho no seu rosto com o pincel. Então, vamos lá. Concentre-se. 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 Carinho no seu rosto. Carinho no seu rosto. Tocando no seu gosto Eu vou ficar droga no tempo. 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 Relax. 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 Relax, relax, relax Relax, relax, relax Relax, relax Relax, relax Relax, relax, relax Relax Tchau. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Relaxado um pouco. Se você ainda não conseguiu dormir, volte, volte e assiste de novo. Tudo bem. Agora mais concentrado. Bom, pessoal. Bom, pessoal.